Marcelo Oliveira compartilha insights impactantes sobre a fase mais desafiadora do Cruzeiro. Neste relato franco, o técnico aborda os momentos difíceis, oferecendo opiniões cruciais e estratégias para superar a crise. Não perca essa perspectiva única. Inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe. Queria saber a sua opinião. Muita gente fala que essa crise do Cruzeiro, que o Cruzeiro se afundou, começou ali. Principalmente em 2014, com as renovações de contrato altíssimas. Essa turma veio em condições mais acessíveis. De repente, todo mundo jogou para caramba, foi campeão. Bola de ouro, bola de prata. E para renovar é caro. Você acha que houve algum tipo de equívoco naquela época? Eu realmente me preocupava muito com o time, com a parte técnica, com o treinamento. Não entrava... Existe o técnico que faz isso, o europeu faz muito isso, o manager. Ele entra, o guardiola pega o investimento que tem e vai contratar. E ele, que não é o caso aqui, pelo menos o meu, eu não... Tirando o Luxemburgo, o que quer fazer? Não sei. Tem outros também que fazem. Não está errado, não. Às vezes o cara... Mas eu não gostava disso, não. Então, o que eu acho é o seguinte, que não tinha como, cara. Assim, o tanto de torcedor que foi a campo, o tanto de camisa que vendia, sócio, aumentou tudo. E a não ser que, no futebol, tem muito isso. Às vezes você pensa que o jogador do clube, no Curitiba, aconteceu isso. Eu botei um jogador para jogar de lateral esquerda, ele era zagueiro, o Lucas Mendes, e foi muito bem, destacou, foi para a França. Aí o diretor, conversando com ele, foi, pô, entrou um dinheiro bom, porra e tal. Aí ele falou, não, era só 45% que era do clube. Isso a gente não sabe, né, cara? Isso eu não tenho. Isso aí realmente dá uma quebrada. Esse time de 13, 14, Marcelo, que é um time dentro de campo, fluiu muito. Te dava algum problema de disciplina, algum problema de relacionamento lá? Tinha alguma treta nesses jogadores? Eu parecia muito unido. Eu acho que uma das grandes qualidades era isso. Nós conseguimos atletas que jogavam bem, conseguimos montar o time e o ambiente era super saudável. Teve uma vez, no início, nós ganhamos o Clássico e depois começou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil. E aí teve um dia que teve algum problema lá e pediu para fazer uma reunião e trazer as lideranças do clube. Aí ficou assim uns sete, oito jogadores, a comissão técnica começou a discutir e tal. Aí, de repente, o negócio apertou, porque alguém falou alguma coisa que o outro não gostou, vaidade e tal, e quebrou o pau ali. Ah, pô, você, não sei o quê, você também e tal. Aí eu separei ali na hora e tal. E falei, pô, aí usei aquilo como uma coisa positiva. Falei, foi bom, cara, foi bom. Essa é a melhor reunião que teve. Saísse todo mundo aqui concordando com tudo. Então, vamos partir disso para a gente... Aí, depois daquilo, mais nada. Inclusive, as pessoas que discutiram já se tornaram amigas e tal. Não tinha nada, cara. Assim, o Cruzeiro foi... Eu acho que não basta o futebol hoje, só a técnica. A técnica, ela continua sendo fundamental. Mas, além dentro do campo de ter... De crescer muito a parte física, né? A condição física do jogador. Ele tem que ser muito forte e muito preparado para jogar futebol. A parte tática, né? A estratégia e ambiente. Sem ambiente, você não chega a lugar nenhum, não. E vocês viram recentemente o PSG perdendo para o Real Madrid, que era favorito pelos três geniais que tinham lá. E perdeu, né? Porque o conjunto hoje, ele tem... Parece que não está funcionando. Agora, se você fizer isso com jogadores bons... É, aí fica tudo mais fácil. Aí fica tudo... E aí... Então... É... Obrigado.